nada mais bonito do que uma praia essa época de verão de temporada a gente vê os amigos familiares todo mundo indo pra praia para se divertir agora qual é a experiência que as pessoas têm de uma praia que cuidados devem ter deveria existir deve existir suponho portais defesa civil pessoal da área de saúde explicando o fato é que inúmeras coisas podem afetar a sobrevivência de uma pessoa a saúde os cuidados eu me criei as minhas férias eram laguna florianópolis em praia e só de blumenau então era rotina gente saber dos afogamentos problema de insolação comida estragada quer dizer tem que haver um cuidado muito maior e agora pior ainda com o problema da no aedes aegypti problema de segurança os cuidados que têm que ser tomados então é o caso de uma praia né uma praia precisa a gente tem que saber qual tipo de praia se é costão mar grosso se é uma enseada mar aberto se tem correntes marítimas se tem buracos cava uma série de malícias de coisas que é óbvio nenhum folder de hotel ou de balneário vai dizer é os lugares realmente perigosos ou não se o mar está a maré está subindo descendo ressaca a caranguejo água viva uma coleção de coisas por exemplo e uma neta indo para uma praia que é um costão lá no nordeste o costão é algo você entrou pode estar morrendo afogado a três metros de distância ontem eu estava vendo um filme até cômico de uma senhora ela caia e levantava caia e levantava e as pessoas tentavam ajudá-la mesma coisa numa dessas praias que afundam rápido é o caso hoje em dia é normal eles fazerem aterros então uma praia que tinha uma 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 inclinação que viabilizava o banho de praia até para qualquer criança agora não caso camburiu vamos aterrar a praia hoje a praia tem um padrão de segurança se fizerem o aterro muda radicamente a maneira de ser de quem for a praia tomar banho infelizmente a essa fobia imobiliária prédios gigantescos a beira da do mar isso aí é um pesadelo é um problema seríssimo de saúde pública de segurança de tudo eu fico surpreso de ver uma praia como camburiu não ter um navio hospital na em frente à praia com lancha salva-vida tudo até pra no caso de um incêndio de uma catástrofe levar o pessoal quem tem um ataque cardíaco um problema desse em época de temporada o risco é muito grande eu falo camburiu porque é um lugar que eu conheço melhor mas quantas praias não são assim então as coisas têm que ser vistas com atenção lá em blumenol tem uma praia no rio itajaí quando era garoto todo ano era cinco dez vinte pessoas que morriam afogadas naquela praia o noticiário como é em rede nacional normalmente só fala do rio de janeiro de são paulo e não é didático ele não porque é óbvio hotel paga propaganda turismo tudo eles não têm interesse de falar sobre aquilo que é perigoso mas precisamos 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 ter uma orientação preventiva quer dizer que e agora até se com essa síndrome da zika dengue a dengue já tá aí há 15 anos né agora que o pessoal acordou já matou imagino centenas de pessoas no brasil é um exemplo que lamentavelmente as pessoas só acordam quando a tragédia grande agora quantas famílias a gente sabe que já morreram afogadas inteiras é o problema de trovoadas raios tudo isso é como se comportar é o lixo na praia o lixo é uma coisa é uma brutalidade o banhista esquece que o lixo vai para dentro da água ele vai pisar em cima do lixo dele ele vai tomar água com o lixo que ele produzir é porque entrou na água alguma coisa a gente sempre toma mergulha tá a água tá entrando nariz nos olhos etc então higiene saneamento básico tudo eu me lembro uns anos atrás no início até sei lá uns 10 15 anos atrás eu vi projetos para guaratuba para saneamento básico nada disso foi feito né até com desenho já levantamento anteprojetinho anteprojetinho vamos falar assim feito lamentavelmente abandonaram tudo para atender a fifa mas a nós precisamos de algo que ensine minha neta está indo para uma praia menina nova não sei sabe nadar com competência numa praia que praia que ela vai quais são os cuidados tudo isso tem que ser colocado na cabeça das crianças dos adultos das pessoas principalmente aquelas que não têm experiência com o ambiente de verão numa praia que pode ser de rio de cavas porque que a cava morre tanta gente aqui em Curitiba o cara vai lá afunda na lama fica preso lá no fundo a lama Florianópolis tem praias que tem lama no fundo outras tem areia, outras tem pedra crostráceos que podem machucar eu ficaria aqui o dia inteiro contando histórias da minha infância, da minha juventude e até de quase morrer afogado em piscina há uma diferença colossal entre água doce e água salgada e o teor de sal na água influi muito assim como a gordura, a densidade acho que todo mundo antes de ir para uma praia deveria medir sua densidade corpórea sua flutuabilidade então, gente, cuidado o verão tá aí, é preciso atenção procurem aprender antes de fazer besteira